Uma jovem aceita um emprego como babá pra uma família rica que mora em uma casa impressionante. O problema é que tem algo sinistro acontecendo naquela casa. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar sobre a volta da chave, esse suspense psicológico da Ruth Ware, enviado ao canal pela editora Roco. Obrigada, Roco, pelo envio! Pra quem quiser comprar o livro ou o e-book, o link tá na descrição. E pra quem for participar do sorteio, o link também está na descrição. É só entrar no formulário, seguir as regrinhas ali e preencher os dados. No dia do sorteio, como sempre, eu vou deixar o nome da pessoa vencedora aqui na descrição do vídeo e nos comentários. Então, boa sorte pra quem for participar. Voltando agora ao que importa neste vídeo, quero falar sobre a volta da chave. Uma história que começa com essa garota chamada Rowan, que vai trabalhar como babá em uma casa toda modernosa e cheia das tecnologias nesta cidadezinha isolada na bucólica Escócia. Ela é contratada por um casal de arquitetos pra cuidar de três crianças, exatamente porque esse casal tá sempre fora de casa, a trabalho, né? Então, eles precisam de alguém que cuide das meninas de 5 e 8 anos e de uma bebezinha. Então, no começo, a Rowan chega toda cheia de expectativa no novo emprego, porque ela vai ganhar um bom salário, bem melhor do que no lugar onde ela tava trabalhando antes, e porque a casa fica numa localidade muito bonita. E ela também é toda diferente, toda controlada por um aplicativo, toda equipada com computadores, painéis de controle, até pra preparar refeições. E isso tudo é muito novo pra ela. Só que o tempo vai passando, a novidade da tecnologia acaba se tornando um incômodo, e a Rowan começa a ficar perturbada com o lugar. Por quê? Porque ela começa a ouvir barulhos estranhos pela casa, ela começa a se sentir vigiada, coisas começam a desaparecer, portas que antes não estavam abertas, aparecem abertas, como se tivesse mais alguém vivendo naquele lugar, além dela e das crianças. Então, a gente fica claramente com a impressão de que a casa é mal-assombrada. Principalmente porque quando a Rowan faz a entrevista, né, antes de ser contratada, ela é informada que outras babás tinham trabalhado ali, mas que tinham desistido depois de algum tempo, porque elas ficaram com medo do lugar, alegando que ele era mal-assombrado. Só que a Rowan não acredita no sobrenatural. Então, ela vai tranquilamente ignorar essa parte do aviso no começo, e quando todas as coisas estranhas ali começam a acontecer, daí ela fica se perguntando, será que existem mesmo fantasmas por aqui? Então, ela começa a investigar, e pouco a pouco ela vai descobrindo coisas sobre as pessoas que moraram naquela casa no passado, sobre coisas que tinham acontecido lá, sobre boatos que todo mundo da cidade conhecia sobre a casa, né, e a gente vai se sentindo cada vez mais angustiada com o desespero dela aumentando. Eu posso dizer pra vocês que é um livro que não tem tantas reviravoltas, só até as últimas páginas, que é onde a gente realmente descobre duas coisas mesmo impressionantes. Mas durante a maioria dos capítulos, o que a autora faz é trabalhar aquele sentimento de tensão e medo que a protagonista sente, com a sensação de estar sendo acuada, sendo vigiada, não sabendo em quem confiar, e começando a acreditar até, talvez, vai saber no sobrenatural, para explicar esquisitícios que começam a rolar por ali. Então, nesse sentido, a autora consegue trabalhar muito bem o texto e consegue envolver a gente na história. Eu já li três livros da Ruth Ware e acho que ela tá só melhorando a cada livro, e esse, com certeza, é o meu favorito de todos que eu li até agora, porque achei uma história muito bem construída para chegar em um final que, quando eu li, eu fiquei bastante impressionada. Meu único porém foi que eu gostaria de saber mais detalhes sobre o que acontece diante daquele final, né? Eu acho que foi um fim de um livro meio rápido demais. Eu até achei que tivesse passado alguma página, porque ficou a curiosidade em entender o que mais aconteceu ali. Mas as explicações realmente me deixaram de boca aberta, porque eu não tava esperando aquela explicação. Porque chega uma hora em que a protagonista começa a desconfiar de todo mundo que mora naquela casa, nos arredores ali, né? Do capataz que mora na casa ao lado, de uma empregada que vem algumas vezes por semana cuidar da cozinha, até dos próprios patrões, dos cachorros, de todo mundo. Ela começa a ficar desesperada para entender quem tá fazendo aqueles barulhos, quem tá colocando coisas pela casa, abrindo e fechando portas, né? Esse tipo de coisa. Então, quando a gente descobre o que aconteceu, e eu vou dizer para vocês que uma parte, dá até para imaginar que teria sido daquele jeito, né? Mas tem outra explicação ali que não tem como imaginar, é tipo a autora tirando um coelho da cartola. O livro tem inspiração na clássica história gótica de Henry James, A Volta do Parafuso, que é lá de 1898 e que é uma história que se passa na Inglaterra vitoriana com uma governanta contratada para cuidar de duas crianças órfãs que vivem em uma mansão. E, claro, coisas estranhas começam a acontecer, né? Aparições e tal. Eu já li essa história faz algum tempinho e eu não gostei tanto quando eu li. E ainda bem que eu não fiz essa conexão, né? Que é bem óbvia na leitura desse livro, porque eu já ia começar a história assim, com o pezinho atrás, né? Mas sei que é um clássico e tudo, mas quando eu li eu achei a história do Henry James meio monótona. Só que no livro da Ruth Ware, existe um ritmo bem construído para valorizar as tensões e aquela questão da angústia que a protagonista sente. Então, eu acho que ela pegou essa inspiração do Henry James e trouxe para o nosso tempo e, no caso, acabou saindo uma história de romance gótico temperada com dicas de Alexa. Então, eu acho que a principal questão que me chamou a atenção nessa história e que, de uma maneira geral, me chama a atenção, né? Quando eu leio livros de suspense, mistério, é me chocar com a natureza do mal, né? Eu já falei em vários vídeos aqui sobre isso. Que a gente nunca sabe de onde ele vem e, como é um sentimento traiçoeiro, a gente nunca sabe em quem confiar 100%. E tem pessoas que realmente nos surpreendem da pior forma na vida, ou seja, da forma mais maldosa e vil, que é quando a gente descobre a real natureza do caráter delas. Muitas histórias da Agatha Christie estão assim, né? Aquele raio-x pelo caráter dos personagens que se corrompem. Então, a natureza do mal é um conceito bem complexo e que eu, particularmente, não me convenci ainda se a pessoa nasce má ou se ela se torna alguém assim na vida, mas vamos deixar pra filosofar sobre isso em outro vídeo. Enfim, dá pra perceber que a gente fica, assim, meio reflexivo, né? Depois de histórias desse tipo, mas recomendo muito a leitura desse livro. Achei bem interessante a forma como a Ruth Ware escreveu a história e acho que ela é uma das melhores autoras de suspense da atualidade. Então, me digam aí o que vocês acharam dessa trama e repetindo que pra participar do sorteio é só acessar a descrição desse vídeo, clicar no link e seguir as regrinhas. Obrigada, pessoal, que acompanhou o vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder outras novidades no Literatura Policial. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!